Se existe um recurso que a gente utiliza demais no nosso iPhone, sabe qual é? O teclado! E será que você aí do outro lado está utilizando todos os recursos para te ajudar a digitar mais rápido, quando você não puder digitar, mas você precisa digitar como é que você resolve, como é que você recupera um teste, tudo isso e muito mais você vai ver na dica de hoje, porque eu vou revelar vários truques. Eu sou Marília Guimarães e você está no Tener iPhone, vamos lá? Primeiro truque, quando você está precisando digitar e só tem uma mão disponível, ou porque você está caminhando e segurando sacolas, ou então porque você está com a sua outra mão ocupada e precisa digitar um texto. Você já experimentou catar milho com uma mão é muito complicado, com duas você já fica complicando lá. Tá, 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 tá! Imagine você catar milho com uma mão só. Então, quando você estiver nessa situação, sabe o que é que você vai fazer a partir de agora? Você vai pegar o seu polegar e vai deslizar em cima das letras. E você vai deslizar, por exemplo, eu quero colocar Olá, eu sou Marília do Google entendendo o iPhone. Então, eu vou deslizar o meu dedo em cima dessas letras e o meu iPhone vai começar a adivinhar o que é que eu quero digitar. É óbvio e algumas dicas aqui para te ajudar. De primeira, se você for utilizar, vai ser um pouco complexo, você pode dizer não tô gostando. Tenha calma e tente mais algumas vezes e você vai ver como é que isso é bacana. E quando você terminar de digitar uma palavra, você não precisa tocar na barra de espaço, porque quando você tirar o seu dedo do deslizar daquela palavra que você colocou, por exemplo, Olá, tira o meu dedo. Ele já entende e vai colocar a barra de espaço. Depois eu vou deslizar para o eu, sou e assim eu começo a digitar somente com um dedo e deslizando. Para várias pessoas, isso é até mais rápido do que você utilizar com os dois. Então, comece a testar. Existem situações que você está com as duas mãos ocupadas ou então, Marília, não gostei desse negócio de deslizar. Como é que eu posso fazer? Existe um recurso, porque você sabe que eu dou várias opções para você. Existe um recurso chamado de Tado, que está aí presente no seu iPhone e como é que você consegue falar e o seu iPhone vai digitar tudo para você. Você não vai nem tocar no teclado. Fala e ele começa a digitar. Qualquer aplicativo que você abrir e você tiver o teclado, observe que no canto inferior direito, você tem um símbolo de microfone. É nesse símbolo que você vai tocar e assim que você fizer isso, você começa a falar e o seu iPhone vai começar a digitar todas as palavras para você. E não somente isso, se você falar as pontuações como vírgula, ponto ou ponto de interrogação, se você quiser uma nova linha, experimente falar esses comandos também e veja o que é que vai acontecer com o seu texto. E quando você terminar de falar, é só você tocar em cima do símbolo e assim ele vai parar de escutar você e dessa forma o seu teclado aparece mais uma vez. Marília, algumas observações que eu preciso te falar. Se você estiver utilizando pela primeira vez sempre tudo que acontece pela primeira vez, você pode não gostar, mas force porque o ditado é algo mágico e você não precisa falar nem muito lento, nem muito devagar. Você vai experimentar, pode falar na sua velocidade normal e você vai perceber o seu iPhone digitar tudo certinho para você. E caso ele não entenda alguma coisa, você não vai se preocupar em corrigir naquele momento. Você termina o seu ditado e depois, sabe o que é que você pode fazer para ir exatamente naquela palavra? Você vai pegar dois dedos e você vai arrastar com dois dedos em cima da tela e do texto, você vai levar o cursor para a palavra que você quer apagar ou corrigir. Simples assim. Marília, e também, é claro, não gostei desse negócio dos dois dedos, não tem uma forma mais prática? Tem! Você pode transformar o seu teclado nesse cursor, sabe como? Você vai tocar e segurar em cima da barra de espaço, e arrastar o seu dedo. E olha quem foi que apareceu, o cursor. Coloca em cima da palavra antes ou depois, apague e dessa forma, rapidinho, você consegue corrigir qualquer coisa no seu texto. E vamos para mais um truque. Esse, considerado por muitos, o melhor truque. E quando você apaga uma palavra e, principalmente, um texto sem querer. Marília, e agora, como é que eu recupero tudo que estava ali na tela do meu iPhone? Você vai pegar três dedos e vai tocar em cima da tela do seu iPhone. E olhe o que é que vai aparecer lá no topo. Umas setinhas, tanto para voltar, como também para adiantar. Quando você tocar em cima da setinha de voltar, você vai recuperar o texto que foi apagado sem querer. Ou você pode deslizar, fazer o famoso gesto de volte. Ou então você quer que, não, eu quero que fique mesmo apagado do jeito que estava. Não me arrependi não da mensagem. Digitei tudo. Sabe quando você digita tudo, se arrepende, aí apaga. E você, e agora? O que é que eu faço? Você faz três dedos e arrasta para frente da direita para a esquerda. Ou então, se você quiser que fique do jeito mesmo que estava, é só você fazer o movimento com três dedos na tela, no sentido oposto. Simples assim, recupera, apaga, volta. Para quem é deciso, como eu, isso é ótimo. Vai, volta, vai, experimente. E para mim, agora, eu vou dizer qual é a dica, o truque que eu mais gosto. É a forma que você pode selecionar um texto. Eu trabalho muito com texto diariamente. Preciso selecionar uma palavra. Sabe como é que eu faço isso? Rapidamente, eu toco em cima dessa palavra, dois toques. E pronto, selecionei. Se eu quiser selecionar o parágrafo inteiro, é só fazer três toques ao invés de dois. Viu como é muito mais simples, rápido e prático você fazer dessa forma? E existe também o caso que salva quando eu quero copiar um link. Porque se você estiver com um link de um e-mail, de um site, você tentar tocar, segurar, você vai acabar abrindo. Fica complexo o negócio. Sabe como é que você pode selecionar rapidinho uma outra forma? Você vai tocar e segurar em cima da barra de espaço. O cursor apareceu, certo? Você vai arrastar o seu dedo até colocar antes ou depois do que você quer selecionar. E com a outra mão, você vai tocar e agora você vai arrastar o seu polegar para terminar de selecionar o que você quiser. E assim, você consegue selecionar qualquer coisa. Acabou o problema de selecionar um texto para que você mande para alguém, sem precisar ficar abrindo. Já perdi as contas de quantos truques eu dei. Acredito que cinco, não foi? Vamos para o sexto para a gente fechar essa dica, que é o seguinte. Quando você está digitando uma palavra, um texto e de repente você tem símbolos como uma vírgula ou então um ponto e números que você quer colocar ali rapidinho. Ao invés de você tocar em cima do 1, 2, 3, toca no número, depois toca de novo na letrinha, você vai fazer o seguinte. Depois que você digitar a palavra, você vai tocar e segurar em cima do 1, 2, 3, arrasta o seu dedo para o número ou símbolo que você quer colocar naquele momento no contexto. Vai arrastar o seu dedo até ele e depois o que é que acontece? O seu teclado já vai voltar rapidamente para as letras e você não precisa ficar nesse vai, volta, vai e volta perdendo tempo, viu só? Esses foram vários truques que você aprendeu do seu teclado e existem outros diversos truques no seu iPhone que estão escondidos e que você está perdendo tempo. Imagine você ter um livro com todo o passo a passo com tudo isso que eu te falei do teclado e muito mais e outras funcionalidades também no livro do Entendendo iPhone Impress, que é o nosso terceiro livro, o Truque de Mesh, que você pode adquirir agora mesmo tocando em um link que está na descrição desse vídeo. E assim que você adquirir frete grátis para todo o Brasil, eu vou mandar direto para o seu e-mail a versão digital. Por hoje é só e até a próxima!